Fala meu povo! Hoje é dia de fofoca, então não esquece de se inscrever no canal e de avaliar o vídeo pra mim. Evelyn Heggle que foi pra Orlando descansar um pouquinho e fazer o enxoval do Baby Lucas. Tô no seu Instagram, uma fotinha lá dela na Macro Baby. E como a Macro Baby faz muita parceria, muita troca de arroba, eis que levantou a lebre de uma seguidora que falou que deve ser muito legal poder viajar, comer, comprar, tudo que você quiser, apenas fazendo uma troca de arroba, sem gastar dinheiro nenhum, né? E Evelyn não levou desaforo pra casa, não. Foi lá nos stories dela e postou todo o extrato da conta bancária dela, provando que tudo que ela tá comprando lá, ela tá pagando com dinheiro, com doleta, e não com troca de arroba. Chique isso! E Fabi Santina, que sempre agradou muito com os seus vlogs, vem sofrendo sérias críticas nos seus últimos vídeos, tá? Muitos dos comentários são dos seguidores reclamando que ela não filma mais em eventos, ela fica filmando somente dentro de casa, coisa que eles não conseguem entender, já que ela vai pra bastante evento aí, ela tem uma vida bastante agitada, né? Com muitos compromissos, e eles tão pedindo pra que ela volte a filmar isso, porque realmente vlog só dentro de casa fica chato, fica sem graça, sem sentido. E aí, o que você acha disso? Você gosta dos vlogs da Fabi ou também tá bravo com ela? Treta boa não morre, né? A treta entre Pablo Vittar e Anitta ganha uma nova versão agora, com a Fórum Pan contando que Anitta não gastou nada com o clipe em sua cara, já que ele foi todo bancado pela Adidas. No site, eles também contam que Pablo não cobrou o cachê de Anitta pra participar da festa combate. O que acontece é que no mesmo dia, Pablo teria um show na parada gay de Copacabana, e pra ele cancelar esse contrato, ele teria que pagar 40 mil reais. Onde Anitta acabou entendendo que o Pablo não queria fazer o show e tava cobrando, sim, um cachê, enquanto ela tinha ajudado ele. E surgiu toda essa polêmica. O que vocês acham? Eu vou confessar que contra fatos não há argumento, e pra mim essa segunda versão tá bem convicente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo pra mim o que você acha das tretas que eu coloquei aqui pra vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.